De 2010 a 2012, o mercado imobiliário de Picos cresceu significativamente. Mas de 2015 para cá, devido a crise econômica, a queda do setor foi ainda maior, principalmente na compra e venda de imóveis. Uma queda praticamente de 40% nas vendas e o mercado de aluguel também, ele caiu acentuadamente, não tenho com precisão, mas me parece que 7,62% que foi a queda que houve em determinados locais. Como eu falei, geralmente ele muda de cidade para cidade, de região para região, dependendo da potencialidade do mercado em que você atua. Este outro corretor diz que a crise no setor de imóveis se deve principalmente às restrições de financiamento dos bancos, fazendo a oferta aumentar e a demanda cair. Olha, isso prejudica enormemente, principalmente os bancos públicos, nos últimos anos, tem aumentado as exigências para emprestar dinheiro para aquisição de imóveis. Então não é de hoje, já tem anos que gradativamente vem sendo feito um aumento nas exigências e com isso tem menos pessoas que têm direito, têm conseguido esse crédito para adquirir a casa própria. Por outro lado, apesar da crise, a economia vem tentando se levantar e aos poucos o mercado imobiliário está tentando aquecer as vendas. O que a gente já se vê de dezembro para cá, ela começou a aquecer um pouco, por conta que o governo federal enxertou um pouco de dinheiro aí na economia, ou seja, nos bancos para financiamento da casa própria. E também, além disso, a gente observa que os grandes economistas estão dando sinais aí, a economia já está estável, pelo menos se estabilizando. A taxa de juros, a CELIC caiu um pouco, a taxa de juros, como também o dólar caiu um pouco e a gente tem que ser otimista. A crise é que nem um vendaval, ela passa e eu creio que já está passando. Em Picos, os imóveis comerciais e de locação ainda estão mantendo o setor. Os donos de imóveis locados estão há muito tempo sem aumentar o aluguel para manter os inquilinos. Muitos proprietários estão preferindo reduzir um pouco o aluguel e manter o inquilino bom. Um inquilino que já tem um histórico bom de pagamentos no prazo, de conservar o imóvel. Muitos proprietários têm feito essa opção, por reduzir um pouco o aluguel e manter um bom inquilino, do que aumentar. Alguns estão preferindo não reajustar, mas há esse caminho que está sendo seguido também aqui em Picos. Os corretores, apesar das dificuldades, estão confiantes e com esperança de voltar a aquecer as vendas. O melhor momento para se comprar imóvel, porque os preços estão em baixa, a um viés de baixa e a pouca demanda. Então, é o momento para quem quer comprar imóvel, quem tem seu recurso guardado, esse é o momento de comprar imóvel. Porque, se a gente for imaginar que esperamos que a economia vá melhorando de forma crescente, então, daqui a um ano, dois anos, os preços dos imóveis vão voltar a patamares mais altos. Porque a economia vai estar girando, vai ter um volume de recursos girando muito maior, então, naturalmente, os preços tendem a subir. Então, hoje, quem quer comprar imóvel, o momento não é de vender, o momento hoje é de comprar imóvel.